Guerra no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel fizeram novos bombardeios contra a faixa de Gaza, destruindo alvos ligados ao Hamas. Mas diversos alvos civis também foram atingidos. Segundo as autoridades, foram mais de 400 ataques nas últimas 24 horas, sendo ao menos 200 só nesta quarta-feira. Um dos ataques israelenses atingiu a casa da família de Mohamed Deif, um dos dois líderes militares do grupo terrorista Hamas. O paradeiro do Deif segue desconhecido. No quinto dia de conflitos, o número de mortos passa dos 2.200. Dois brasileiros morreram e uma segue desaparecida. O Ministério da Defesa de Israel disse que há brasileiros entre as pessoas feitas de reféns pelo Hamas, em Gaza. Um dos aviões que vão fazer a repatriação dos brasileiros que estavam em Israel, a maioria turistas, pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 211 passageiros. No total, 107 desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro em dois aviões da FAB. A ministra substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, disse que hoje o objetivo do governo é trazer todos de volta. Para nós brasileiros, muito feliz de poder estar recebendo, em condições boas de saúde, sãs e salvos, os nossos compatriotas. Nós continuamos atentos, junto com o Ministério da Defesa, com o Comando da Aeronáutica, para tentar, o nosso objetivo é trazer todos de volta. Ainda temos cerca de 2.500 brasileiros em Israel, temos cerca de 50 brasileiros na faixa de Gaza, até o momento, e nossa preocupação é nesse momento com os nossos conacionais. Então, estamos felizes de poder estar aqui e recebê-los, e estaremos sempre aqui para receber os outros que chegarão, e estamos prontos com o nosso gabinete de crise, atentos a acompanhar todos que estão na região, em conflito. Obrigado. Obrigado.